Olá, a paz do Senhor! Ajudar o necessitado nem sempre é fácil, mas é uma tarefa muito prazerosa. Nós vamos conferir isso com a entrevista com a irmã Edna Bezerra. A paz do Senhor, irmã Edna, tudo bem com a senhora? Paz do Senhor, Gilda, tudo bem, minha amada? Muito obrigada por ter aceitado participar aí do programa Mulher Cristão. Eu que agradeço, querida, essa escolha do meu nome pra esse momento tão especial. A senhora disse que tem paixão pela obra social. Como que nasceu essa paixão pela obra social? Irmã Gilda, essa paixão nasceu do dia a dia, eu herdei dos meus pais. Foi algo que eu convivi, convivia o dia a dia, quando nas igrejas que nós trabalhávamos, na vizinhança, tinham pessoas com necessidades. Os meus pais sempre estavam preocupados em suprir aquela necessidade. Ou meu pai chegava, ou a minha mãe, mas eles chegavam sempre pra suprir aquela necessidade. Ao ponto de que o meu pai tinha uma casa extra pra receber pessoas doentes que vinham no interior. E essas pessoas vinham doentes e ficavam ali até que fizessem o tratamento. E às vezes o tratamento não precisavam fazer, porque logo nós nos ajoelhávamos e começávamos a orar por aquela enfermidade. E o Senhor já curava. Já curava. Que tipo de projeto a senhora tem atualmente? Atualmente, nós mantemos um projeto social aqui na cidade de Calcaia, que vizinho a Fortaleza. Nós temos lá 530 crianças em situação de riscos, porém a igreja está perto, nós estamos ali como conselheira, presidindo os trabalhos. Nós temos uma diretora que fica olhando para aquelas crianças, suprindo as necessidades. E nós temos também aulas de música, teclado, violão. Nós temos bateria, aulas de judô, computação. E todos os dias aquelas crianças recebem orientação cristã. A senhora recebe ajuda, tem parceria de algum órgão? Sim, sim. Nós temos uma parceria com a Compassion do Brasil. É uma grande bênção nas nossas vidas, na vida daquelas crianças. E o que a criança, mesmo sendo carente, o que precisa para se inscrever nesse projeto? Essa criança precisa ter acima de 9 anos e ser realmente constatado de que ela tem uma necessidade física, um atestado assim, uma vida de pobreza mesmo, de extrema pobreza. E o nosso projeto é de que essa criança seja salva da pobreza em nome de Jesus. Ah, certo. Tem reforço escolar também ou não? Temos reforço escolar também. Então nós procuramos manter essa criança o dia inteiro dentro do projeto. Muito bonito. No ambiente saudável, no ambiente cristão. E ela sempre brincando, estudando e aprendendo. Estamos ali formando verdadeiros cidadãos. Quanto tempo tem esse projeto e quais os frutos até hoje? Esse projeto já tem 8 anos. Nós temos crianças que hoje estão com 17 anos, que já estão, inclusive, entrando no mercado de trabalho. Mas elas ficarão conosco até o próximo ano. Ah, certo. Agora, a senhora teve um projeto anterior a esse, que hoje tem um fruto maior, né? Sim. Que projeto foi esse? Era o projeto Pão da Vida. Uma comunidade muito carente. Aqui mesmo em Fortaleza. Aqui em Fortaleza. E nós fizemos a mesma coisa durante 12 anos. Olha, foi uma coisa assim maravilhosa. Também, junto com a Compestion, nós construímos 8 casas para crianças desabrigadas, para famílias desabrigadas. E hoje, nós temos jovens daquele projeto que deve estar com 25, 26 anos. Nós tínhamos 620 crianças ali. E pelo que nós já observamos, pelo que nós conhecemos, nós não perdemos, se tivermos perdido 8 crianças... Dessas 600. Dessas 600, assim, para as drogas, para outro tipo de mazelas, foi esse tanto aí. A maioria são jovens que são trabalhadores, crentes, outros fizeram faculdades. E, às vezes, eu me encontro com eles e eles me abraçam e choram e agradecem o que foi feito por eles, no nome de Jesus. Tudo é feito no nome do Senhor. É difícil, né? A senhora precisa contar com muita coisa, mas a recompensa é gratificante, né? Assim, servir é muito bom. Servir arde o meu coração. Eu sempre acho que, numa necessidade, nós vemos uma oportunidade. E que, quando nós agimos assim, irmã Gilda, a bênção já vem embutida na ação. Então, não tem como o Senhor não recompensar. A recompensa vem do Senhor. Ai, certo. E agora vamos aí no Ministério. O Ministério da Senhora, a senhora é líder, né? Do departamento feminino, daqui da Assembleia de Deus de Bela Vista, não é isso? Sim, sim. Quais as atividades que essas irmãs, que a senhora desenvolve nesse departamento? Acho que todas as irmãs, elas também são muito atraídas pelo social. Ah, mas... Sim, sim. Será por quê? Por quê, né? Mas elas também, nós evangelizamos muito, nós fazemos grandes impactos, Gilda. Ai, que lindo, como é isso? Fazemos grandes impactos nas comunidades. Nós temos 120 congregações. Então, nesses 120 bairros, dependendo do dia das mães, por exemplo, elas vão, abrem a igreja, fazem almoço para as mães que não são cristãs, né? Fazem o dia da beleza, entendeu? E fazem cabelo delas, e faz unha, e elas se cuidam, elas tratam das outras mulheres que não são cristãs e atraem para dentro da igreja. Sabe? E isso é muito bom, elas cuidam delas, visitam, oram, visitam enfermos, evangelizam. Olha, as irmãs da Bela Vista gostam muito de evangelizar e orar. E esse impacto é feito todo mês, cada vez numa comunidade, é isso? Não, geralmente é. Numa congregação, melhor dizendo. São todas, nós fazemos em todas no mesmo dia. Ah, ok. Rejitilamos tudo no mesmo dia, para que o impacto seja forte. E quantas mulheres vai para cada lugar desses? Ah, sempre a equipe pode ser acima de 10. Entre 10, 20 mulheres, cada um fazendo alguma coisa, a outra orando, enquanto a outra está penteando o cabelo da outra, a outra está evangelizando outra. Sabe? E há quanto tempo tem esse projeto? É o dia inteiro. Mas existe há quantos anos? Ah, existe desde que o meu esposo assumiu a igreja. Então tem muitos anos. Ah, tem muitos anos. Quais os frutos desse trabalho, irmã Edna? Ah, irmã, muito grandes. É uma rede muito boa. São os peixes, a gente quando puxa a rede vem cheinha. E quais os outros projetos que a senhora tem aí? Irmã Gilda, em 2014, a situação do Brasil estava um pouquinho difícil, né? Situação política. E nós começamos a orar. Nós já orávamos, né? Mas por um objetivo específico, né? E nós começamos a orar e fazemos sempre esse impacto de oração também. Nós fazemos impacto de oração. Nós pegamos cada bairro e áreas. A igreja tem 10 áreas. E nós nos juntamos, todas as mulheres, e passamos a tarde orando. Vão todas para uma área só. Ah, certo. Nessas 120 áreas. 120 congregações. Congregações. Com 10 áreas. Com 10 áreas. Aí em 10 áreas tem esse movimento de oração. Esse movimento de oração. Nós oramos pela igreja perseguida. Nós oramos pelo ministério. Nós oramos pela nossa cidade. Nós vamos dar uma paradinha, irmã Edna. E voltamos no instante, tá bom? Tá bom. E você me aguarde aí. Eu volto num segundo só. E você me aguarde aí. Legenda Adriana Zanotto Conheça a Bíblia de Estudo Roman e surpreenda-se. Esta Bíblia foi projetada para que cada recurso esclarecedor esteja na mesma página com o texto bíblico ao qual se refere. Roman, uma Bíblia de Estudo que oferece mais do que você espera e exatamente onde você espera. Mais um produto com a qualidade CP. Estamos voltando com o nosso programa e nós estamos conversando com a irmã Edna, que está falando da paixão dela em servir. Não é isso? Esse impacto que a senhora estava falando aí, em 10 áreas, há quanto tempo faz esse trabalho? Esse trabalho nós estamos fazendo há 5 anos. Esse impacto de oração. De oração, é. O social a gente já faz há muito tempo. Mas esse impacto de oração, de conseguirmos juntar muitas mulheres, todas juntas, em 10 áreas, vem desde 2014. Então, uma vez por mês, nós juntamos todas as mulheres dessas 10 áreas, que são bastantes, e nos concentramos louvando, adorando o Senhor e orando a tarde inteira. Depois, nós fizemos, fazemos no interior do Ceará, onde nós temos trabalho também. Nós temos trabalho da Assembleia de Deus do Bela Vista em 138 municípios de Fortaleza. Aí, as mulheres também vão nesses municípios da oração? Vão, sim. Vão, elas daqui da cidade de Fortaleza, elas contratam ônibus e vão para as cidades também, se encontrar com aquelas irmãs daquela cidade. Daquela cidade, para fazer o trabalho. Sim. Nós dividimos também 10 áreas. Então, uma determinada cidade é o polo. Ela vai nos receber aquela cidade. Ah, entendi. E as outras cidades, até 100 quilômetros, vão ser abençoadas. Vão ser abençoadas, elas estarão conosco, naquela cidade, as mulheres. E ali, sim, nós já passamos o dia. Nossa, fantástico. Nós já passamos o dia, nós almoçamos juntas, e depois nós vamos orar, nós vamos adorar o Senhor. É muito gostoso. A presença de Deus é muito... É, tudo de bom, né? É, sim. E, Mãe Edna, por exemplo, a senhora tem na sua liderança mulheres de todas na faixa etária? Ou não? Sim. Ou está mais nivelada? Sim, sim. Nós temos de várias faixas etárias. Inclusive, eu sempre tive o cuidado de juntar todas as mulheres. O departamento é de mulheres. Então, vai a jovem também, que é a mulher, né? Nós precisamos da jovem. Verdade, da força jovem. A força jovem, que elas são fortes, são inteligentes, né? E da experiência do anciano. E elas nos ajudam, recebem a nossa experiência, e nós também aprendemos com elas também. Com certeza. E como que a senhora faz para atender, resolver conflitos de geração aí? Embora seja um departamento feminino, né? Mas pode surgir aqueles conflitos de geração, ideias diferentes. Como é que a senhora contorna tudo isso? Sim, a gente contorna conversando, né? Indo para a Bíblia, quando é necessário. Mas, geralmente, nós não temos esse tipo... Raramente acontece isso. Nós temos jovens muito dedicados ao Senhor. Gostam de trabalhar na obra. Inclusive, não dão trabalho, não. Só uma vez. Isso é ótimo. Já vem aí, abençoada, para fazer um trabalho. Sim, sim. Com esse trabalho, né? De tantas congregações, com tantos projetos sociais, né? Que a senhora tem aí, que é a sua paixão. Como é que a senhora faz para equilibrar o seu tempo? Família, obra de Deus, igreja? Como é que a senhora equilibra aí os... Olha, é uma luta, né? Na agenda. É uma luta, porque a gente tem que ser muito sábia, né? Eu já... Graças a Deus, eu já tenho... Meus filhos já são casados, né? Hoje eu estou um pouco mais livre. Mas, quando as crianças eram pequenas, Era um pouquinho mais difícil, né? Tinha que se desdobrar muito mais. Hoje, eu tenho o meu tempo devocional pela manhã, Sempre, né? Leio a palavra de Deus, oro. E sempre eu estou aqui na igreja. Venho pela manhã, De manhã, a gente determina algumas coisas. E, à tarde, nós voltamos para descansar. E, à noite, sempre vamos visitar alguma congregação. Sempre eu e o meu esposo. Isso é bom, isso é bom. Isso é fundamental. Nessa caminhada, na trajetória cristã, A senhora nasceu em lar evangélico. Um testemunho que tenha marcado a sua vida pessoal com Deus. Olha, eu, como eu te falei, São tantas bênçãos. Durante essa minha vida, o Senhor sempre me conduziu. E, como a palavra de Deus diz, Que Ele sempre nos conduz em vitórias. E Ele tem me conduzido em vitórias. E eu faço como salmista, né? São tantas, Senhor, as bênçãos que o Senhor tem nos dado, Tem operado, Que se eu fosse dizê-las, né? Mas, eu gostaria de falar aqui de uma cura que o Senhor fez. Logo que a minha filha do meio nasceu, Eu estava sozinha, meu esposo estava viajando. E ela teve uma febre muito grande, muito grande de madrugada. Nessa época, nós não tínhamos farmácias abertas a noite toda. E eu comecei a ficar nervosa. E ela começou a ver que ela estava desfalecendo. Uma parte dela aqui, da cintura para baixo, estava gelada. E daqui para cima estava quente. E eu achei aquele fato ali muito estranho. E eu liguei para o meu esposo. E ele, lá de onde ele estava, Que ele estava no interior, né? Ele fez uma oração forte, ela ia junto comigo. E quando eu desliguei o telefone, A minha filha estava completamente geladinha. A febre tinha ido embora. Glória a Deus. Sabe? Então, tem outros. Tem a outra minha filha também, Que teve um problema seríssimo de labirintite, Ao ponto de cair, ser internada. E nós começamos a clamar pelo Senhor, Pedir que ele derrame o seu poder curador, né? Que é poderoso. E o Senhor sempre tem nos respondido As nossas orações. Um testemunho de, juntos, no ministério, Fazendo a obra, a senhora e seu marido. Sim, nós temos muitas Experiências com Deus, né? Muitas experiências. E uma das experiências que eu lembro, assim, É que nós estávamos viajando, E por acaso, uma pessoa da cidade que a gente estava passando, Ela praticamente subiu no carro, E com a bicicleta, e ele estava praticamente morto, né? O nosso carro bateu, mas porque ele subiu na bicicleta. E ele ficou deitado, assim, no chão, E as pessoas vieram olhar, E achavam que ele estava, tinha falecido, né? E eu e o meu esposo começamos a orar, Colocamos a mão naquele rapaz, E ele se levantou dali, E nós falamos de Jesus pra ele, E naquela mesma hora, Ele aceitou a Jesus, E foi se congregar numa igreja, De uma das nossas igrejas, Foi consagrada a diácono, a presbítero, E pastor, quer dizer, É uma situação muito incrível de encontrar Jesus, né? Com certeza. Não foi nada fácil pra ele. Mas é uma experiência, assim, do poder de Deus, né? A gente vê o poder de Deus em ação, né? Verdade. Na sua opinião, Como uma mulher cristã deve se posicionar? A mulher cristã, ela deve se posicionar Dentro de uma ética, né? Pré-estabelecida por Deus, né? Mulher mansa, uma mulher tranquila, Uma mulher, se ela for casada, Uma mulher que respeite o seu esposo, Que esteja ali do lado, Que seja submissa em amor, né? Como a Bíblia diz, em amor. Porque é uma missão, né? Não é ser submissa embaixo do homem, né? É ser uma missão. É a missão da mulher, né? Daquelas que são casadas. Como a senhora tem essa paixão e tem vários trabalhos sociais, Tem essa experiência, né? E muitas igrejas não têm, Muitas mulheres não estão tão disponíveis, Disponível pra fazer um trabalho tão bom, Quanto esse grupo que a senhora tem na sua liderança. Deixe uma mensagem pra quem está cansado na obra, Mal começou e já tá cansado. O que a senhora diria pra essa mulher? Ou pra essa líder de mulheres que tá sem ideias até pra poder fazer um trabalho? Porque o trabalho de vocês é totalmente diferenciado. Totalmente diferenciado. Eu ainda não tinha visto um trabalho assim. Parabéns por isso. Eu gostaria de dizer para as mulheres que estão em casa E que se estendem já cansadas Que o Senhor é a nossa fortaleza E que se você precisa de um fortalecimento Em Jesus nós temos esse fortalecimento E o nosso Deus, Jesus Cristo, ele veio a este mundo para servir O próprio Deus nos serviu com a vida do seu filho Jesus E Jesus disse, eu vim para servir E dar a minha vida em resgate de muitos E se você quiser ter essa experiência De servir as pessoas De ser um agente de bênção na vida de outros É algo muito agradável Como eu já disse, é algo que o Senhor nos recompensa E nos faz extremamente felizes Eu sempre digo que quem ajuda os outros Quem está preocupado com a necessidade do outro Não consegue sentir a sua necessidade Porque você tá tão preocupado com a necessidade do outro Que você não percebe a sua Então, sirvam as pessoas Sirvam a Jesus Que vocês serão muito felizes Muito obrigada, irmã Edna Chegamos ao final do nosso programa Mas assim, foi um prazer Foi lindo descobrir um trabalho tão lindo assim em Fortaleza Que Deus continue abençoando Que Deus aumente esse amor aí Por servir na sua vida A ponto de espalhar Para mais pessoas Pelo Brasil todo Em nome de Jesus Deus abençoe Deus continue prosperando o trabalho das suas mãos Amém, Júlio Muito obrigada também Deus te abençoe o teu trabalho também Amém Você gostou? Deixe seu like Compartilhe Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se espelhar nesse trabalho dela E vão querer fazer na igreja, no trabalho Então, compartilhe Divulgue Eu te vejo num próximo programa Deus te abençoe grandemente Eu te vejo num próximo programa